Fala aí galera, beleza? Eu já vou trazer no meu canal Fala aí galera, beleza? Eu já vou trazer no meu canal Agário, cara Hoje eu tô trazendo Vídeo para o livro para vocês Então galera, vamos vlogar agora Aí galera, vamos Filho da puta, não multiplica caralho Nossa, nossa, nossa Olha lá filha Olha lá filha Eu comecei aqui Ah não, agora ele tá mais Mais grande do que eu Filho da puta 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 Olha Filho da puta 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 lembrando que eu gravo pelo celular e edito no vídeo pelo celular olha que filho da porra ele multiplicou 3 vezes vai multiplicar a vagina da mãe aquela puta aquela filha da puta só que eu to jogando só que eu sou ruim essas porra ai fica multiplicando ai filho da puta ele se fodeu queria me comer filho da puta não dessa vez agora eu vacilei mesmo agora não tem como xingar ele não né galera agora eu vacilei vocês jura agora eu vacilei né velho vacilei muito velho